Mas o que eu digo? O que eu acho que vai ser o grande foco dessa galera? Vai ser atacar carne, proteína, fonte de proteína. Por quê? Porque é o seguinte, o vegano já convencerá a parar de comer carne. O vegano vai comer inseto, vai comer qualquer merda, porque inseto não é bicho, e bicho não é o bicho que é gente, né? Porque tem muitos veganos que busam inseticida, mata barata, né? Se o animal não é fofinho, não tem direitos. A gente pode colocar assim. O pessoal tá promovendo um monte de coisa, já tem gente promovendo canibalismo. Não, não é do Bolsonaro comendo índio, que o Kogu já comprou cocária, lança toda, e uma Hilux achando que vai ser comida pelo Bolsonaro. Manda o Kogu se acalmar. Mas eu acho que vai ser, digamos assim, duas possibilidades principais. O que eles vão fazer de aumentar a pressa da carne artificialmente, essas coisas, eles vão fazer. Isso aí vai ser sempre. Mas eu me pergunto o que eles vão fazer. Ou eles vão desenvolver uma tecnologia de inoculação através da alimentação. Como assim? Vou dar um exemplo. Tu pega uma picadinha, né? Uma picadinha. Inocula uma vaca. Daí vai lá o pôr, churrasqueia a vaca. Churrasqueia, come a vaca. A carne que eu comi vai ter basicamente o mesmo efeito que se eu levasse a picada. Ah, mas pôr, esse fenômeno de transmissão, esse vetor de coisa não existe. Não existe? Ainda. É possível que exista. E se isso não existir, eu acho que a próxima vai ser... Opa! Acabou que a gente agora tem o ebola voador das vacas. Como o Covid era o ebola voador, agora a gente vai ter o ebola voador das vacas. O que o pessoal vai dizer? E anota isso aqui, porque é isso que eu acho que vai acontecer. Esse aqui é o que eu acho mais que vai acontecer. O pessoal vai começar a dizer que a doença da vaca louca tá voltando, que é uma nova sépula, que os prion vão fuder a cabeça da galera, que eles têm que pegar e fazer uma campanha de vacinação pras vacas. Eles podem fazer isso que eu tô falando e fazer o ponto anterior, né? Da doença vetorial, da vacina vetorial que tu come uma carne e pega, né? Até por isso que eu acho que o pessoal tá defendendo ultimamente canibalismo, até como uma forma de controlar o ambiente, ajudar contra a devastação de ecossistemas, né? Daí tu pega e come um cara vacinado, come um índio vacinado, digamos, se tu for bolsonense, tu come um índio vacinado, daí tu tá vacinado. Mas a ideia é que eu acho que eles vão dizer que tem, tipo, o Covid do gado, o ebola voador bovino, né? A doença do porco louco, né? Do frango maluco e tudo mais. Isso aí que acontece. Eles vão usar isso daí como uma forma pra regular cada vez mais a produção de elementos. Vão pegar e começar a fazer todo tipo de necessidade absurda, que tu tem que colocar esse selo e tu tem que conseguir isso e os testes deles que vão fazer e vai ser caro e tudo mais. E daí se um gadinho, se uma vaca for encontrado com a doença, como é um ebola voador muito perigoso, eles vão bater quase todo o rebanho, né? Vão tentar dar talvez até uma compensação em dinheiro pra mostrar que eles são bonzinhos. Por quê? Tu dá uma compensação em dinheiro e o cara vai pegar. Ah, eu não vou começar a usar essa porra aqui, pagar tudo. Vou vender a minha fazenda, usar esse dinheirão aqui, vou me aposentar. É, daí tu vai, ó, depois vai levar. E o pessoal vai atrás de quem é produtor. E uma vez que eles conseguem quebrar a maioria dos grandes produtores, sobra o quê? Os pequenos, o pessoal que, sei lá, cria galinha no pátio pra comer o ovo e a carne, o pessoal que cria codorna e, sei lá, vende numa feirinha, essas coisas, eles vão ir atrás de pois. Como? Justamente pra essas regulações. Olha só, este cara é um terrorista biológico, ele cria galinhas não vacinadas, ele não colocou o booster shot da galinha, entendeu? Ele não deu as... Pô, ele tá há um ano e meio com galinhas, ele não deu as seis vacinas que tinha que dar na galinha. Como assim? Você não sabe? Vem agora de brinde num pacote de ração pra galinha, uma... Tipo, seis injeções. Cadê o fator, o QR que tem que estar tatuado na galinha, na crista da galinha? Cadê isso daí? Cadê o... Sabe como é obrigatório hoje ter vinco nas vacas? Vai começar a ser utilizado isso. Por que que eu acho que vai ser esse o caso? Porque assim, ó... Eu acho que a galera já notou que... A gente não vai deixar de comer caro. Eles vão ter... E mesmo que eles aumentem o preço, vai ter gente que... Tipo eu, que não vai parar. Que se aumentar muito o preço, eu vou começar a criar. Né? Tipo, por que que eu não crio hoje? Que eu já acho muito caro. Porque eu tenho a Argentina do lado. Já compro ali. Beleza. Dá pra trazer, sei lá, de uma vaca, beleza. Mas o que acontece? A galera que... É tipo aquele survey que o pessoal falou. Ah, 60% dos homens preferem morrer do que deixar de comer carne. Bem, eles meio que vão pegar e falar. Tá aí a tua decisão. Tua decisão, teu corpo, tuas regras. Pau. Eu acho que vai ser isso. Isso daí vai ser utilizado de diversas ferramentas. Porque como eles têm o teste, se qualquer coisa der um positivo. Como é o bem maior e a ciência e tudo mais. Mas, opa, uma vaca de mil deu positivo. Não, mas veja só. Se uma vaca de mil deu positivo, o cara tem que pegar, então, pagar uma multa agora. Porque não sei o quê. E não estava em dia as vacinações. A gente vai ter que matar o rebanho inteiro. Daí vai começar a faltar carne no mercado. Vai aumentar o preço. O pessoal vai começar a prender produtores. Que começaram a falar. Pô, essas merdas aí não funcionam. Isso é só pra arrancar dinheiro e encarecer o processo. Né? Vai comer a minha margem de lucro. Vai encarecer o processo. Vão começar a prender os produtores. O pessoal vai fazer força-tarefa de vacinação animal. Que vai ser uma invasão pior que a minha testes. Se for parar pra pensar. O pessoal vai lá com tudo vestido de coisa como se fosse transferir. Eles são tão gado que vai transferir pra eles, né? E vão querer vacinar os negócios. Vão fazer a preensão de carne. Se a carne não tiver com selo, vão aprender. E queimar carne. Vão fazer, tipo como fazer com droga. Pilhas de coisa e queimar tudo. Vão fazer barreiras comerciais entre países. Se o país não tiver a mesma lei de vacinação animal que eles, eles não vão permitir a exportação. Então, países como Argentina, Brasil, Uruguai, essas coisas. Vão ter um certo problema. Se dependerem muito da exportação. Vão pegar e também incentivar denúncias populares, fiscais, o Sarney. Em vez de pegar e ter o fiscal do Sarney, pra quem não sabe, na época que tinha hiperinflação, congelava as suas presas das carnes. Se alguém tá vendendo um pouco acima, a própria população... Olha que filha da puta. Isso que eu tenho um fiscal do Sarney. A própria população denunciava o cara. Então, vai ter o que agora? Vai ter o fiscal do Klaus Schwab. Que é o quê? Ah, ele vendeu ali carne sem selo. Carne sem selo. Pronto. E isso daí vai ser pra cima de produtores, transportadores, comerciantes, consumidores finais, pessoas que estão, sei lá, estocando a carne, pessoas que estão usando de restaurante, pessoas que estão usando de qualquer coisa. Essa aí vai ser a galera perseguida. Daí vocês vão dizer, então tá, fudeu, né? Agora a gente vai ter todo o nosso suprimento de alimentos comprometido, não tem nada pra fazer. Bem, eu acho que isso ainda não está sendo feito diretamente, né? Eles não estão começando a fazer o ebola bovino, tá? O ebola suíno, o ebola aviário. Mas eu acho que vão fazer. Esses laboratórios aí, que tem baixa segurança, sabe? Porque vai ter um morcego que bebeu muito uísque, namorou com um pangolim, que estava lá no mercado, do lado do laboratório que estuda esse vídeo, mas estava ali naquele mercado. E isso daí que vai ser o negócio que vai soltar o ebola voador do gado, né? E eles vão entrar com esse tipo de coisa. Agora o que acontece? O que eu estou falando aqui é que eu não estou dizendo que está acontecendo, tá? Deixando bem claro, eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Eu simplesmente acho que isso pode acontecer, tá? E eu, particularmente, busco me precaver disso. Porque se acontecer, vai ser muito difícil resolver enquanto isso está acontecendo. Tem que começar antes. Tchau. Tchau.